Olá, eu sou o Mauro Tavares, sejam bem-vindos ao canal Gato Preto. Hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer a técnica mosaico e decoupagem. É um mosaico feito com verniz vitral Gato Preto em conjunto com a base cristal Gato Preto. Vamos ao trabalho? Primeiro eu impermeabilizei esse cachepô de MDF com multiselador Mega. Depois apliquei a tinta acrílica decorativa preto com intervalo para secagem de aproximadamente 40 minutos. E aí antes de iniciar a técnica do mosaico, eu vou dar algumas dicas para vocês, executar um excelente trabalho e ter melhor performance no resultado da técnica de mosaico. A base cristal para mosaico, quando a gente vai fazer a técnica, ela deve estar bem úmida. Então se você aplica a base cristal e vai atender um telefone ou fazer alguma coisa, e aí você pinga o verniz vitral, ele não expande corretamente. Então eu vou dar algumas dicas para você que é muito importante. A Gato Preto possui um produto que se chama médium acrílico, que retarda a secagem das tintas acrílicas. Ele serve também para retardar a secagem da base cristal para mosaico. Então eu adiciono aí aproximadamente duas tampinhas de médium acrílico para retardar a secagem. Me dá mais tempo para trabalhar. Adiciono também duas tampinhas de thinner Gato Preto. É importante que você use o thinner da mesma marca. Mistura bem esses dois componentes e deixe descansar por alguns minutinhos, de 5 a 20 minutos mais ou menos. Agora o verniz vitral branco, ele é super encorpado. Ele tende a não expandir muito. Então para melhorar a expansão do verniz vitral branco, eu adiciono um pouco de solvente Gato Preto no verniz vitral branco. É importante também que você use o solvente da mesma marca, porque ele faz parte da composição do produto. Adiciono aproximadamente aí uma ou duas tampas de solvente no verniz vitral branco. Agora pegue essa mistura de solvente e verniz vitral branco e coloque dentro de uma bisnaga. Se você não tem a bisnaga, você pode usar um conta-gotas, não tem problema. Eu aplico uma camada de 1mm mais ou menos, de base cristal para mosaico. Eu sempre utilizo uma espátula, porque me possibilita ser uma camada mais uniforme, mais rápido, porque eu tenho que fazer isso rápido. E depois é só pingar o verniz vitral branco. Posso colocar duas gotas no mesmo local, quando eu quero que expanda mais. E depois deixo secar a peça em uma superfície plana, totalmente nivelada. A base cristal para mosaico, após a secagem, ela fica transparente, por isso se chama cristal. E após 72 horas, aí eu já posso fazer a decupagem. Para fazer a decupagem com guardanapo, o melhor produto é a cola para decupagem hidromax tecido. Retire as películas, utilizando a própria cola nas pontas dos dedos. Aplique a cola para decupagem sobre o mosaico, já seco. Uniformize bem a aplicação. Centralize o guardanapo. Coloque um plástico em cima e pressione com a própria película retirada do guardanapo, do centro para fora. Aguarde a secagem de aproximadamente meia hora e recorte com uma lixa. Agora, para dar mais transparência ao guardanapo, deixar mais nítido o mosaico que está abaixo, eu aplico uma demão de laca paper. Após a secagem da laca paper, de mais ou menos 40 minutos, eu aplico a hidrolaca brilhante. Feito isso, está pronto o trabalho. No caso do cachepô, você precisa fazer um lado de cada vez. E é preciso esperar aproximadamente 72 horas para a secagem total do produto, devido à camada espessa. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de retardar a secagem com médio acrílico, colocar um pouquinho de thinner na base cristal para aumentar a expansão, e diluir o verniz vitral com o solvente Gato Preto. Não deixe de se inscrever no canal, curtam, compartilhem. E se ainda tem alguma dúvida, é só deixar aí seu comentário. Obrigado e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.